Shalom, shalom! Paz de Deus e muita bênção para todos vocês que buscam este cantinho de milagre e nós juntos de mãos dadas entramos na presença de Deus buscando a face do Senhor, o favor do Senhor, é o que nós mais precisamos, o favor do Senhor. A oração de hoje é pela prosperidade, mas eu não vim aqui ensinar vocês a orar, você que me conhece sabe que não é barganha, não é orar para você ser milionário, nós estamos falando de provisão, sabe aquela, o sossego, porque prosperidade, você já ouviu essa expressão? Prosperidade é a ausência de necessidade, é quando você tem o dinheiro para a condução, para a comida, para pagar o colégio, sossego, sossego para a sua vida básica, isso já é prosperidade, é desse tipo de prosperidade que eu estou falando para você, eu não estou dizendo para você, não, vamos orar, todos nós vamos ficar milionários, não, eu estou falando que Deus é um Deus de provisão e Ele dá para você ter sossego. Quando nós olhamos o mundo está em crise, as economias, a economia mundial está em crise, o mundo financeiro parece que está em um colapso em todas as nações, primeiro mundo, terceiro mundo, não importa, todos estão precisando do socorro de Deus, e quando nós precisamos, o mundo está em crise, não é a primeira vez, em Gênesis capítulo 26, Isaac estava debaixo de uma seca severa, o solo estava em erosão, uma terra erosiva, jogar semente numa terra erosiva é a mesma coisa que lançar no nada, mas o Senhor deu uma palavra para Isaac, Isaac, você vai prosperar em tempo de crise, semeie, creia em mim e você vai ver a prosperidade, Isaac não confiou na economia do mundo, ele confiou na provisão de Deus e ele obedeceu ao Senhor, ele semeou, a semeadura também é a oração, eu garanto a você que quando Isaac semeou, ele orou e ele orou pela provisão de Deus e cada uma daquelas sementes tinha uma porção de milagre do Senhor, e naquele ano Isaac prosperou a cem por um, toda semente que ele lançou, ela frutificou, foi uma semente que prosperou, agora qual é a oração para o socorro, pedir socorro para Deus em tempo de crise financeira? está em Salmo 118, Salmo 118 é o Salmo, um dos Salmos que todos aqueles, os peregrinos que obedeciam a Deus, três vezes por ano, subindo para Jerusalém, indo para a casa de Deus, eles cantavam os cânticos, que são alguns Salmos que nós temos aqui, um desses Salmos é o Salmo 118, e no Salmo 118 está escrito qual é a oração que nós devemos fazer, veja o que está escrito no versículo 14 em diante, o Senhor é a minha força, o meu cântico, porque ele me salvou, nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas, não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor, essa é a primeira parte da sua oração, olhe para Deus, se não tem resposta, se não tem solução, se você olha para frente e você não vê solução, olha para a direita, para a esquerda, para trás, você não vê solução, então olhe para o alto, porque a destra do Senhor faz proezas, sabe o que é proezas? Sinais, prodígios, maravilhas, e olha a certeza que o salmista diz, eu não morrerei, mas eu viverei, eu vi a minha mãe fazendo isso, éramos cinco filhos, diante de uma crise financeira, nós estávamos literalmente em miséria, eu nunca vi a minha mãe em desespero, eu vi a minha mãe dizendo, hoje Deus proverá, e a minha mãe ia para o final da feira, e ali em São Paulo a gente fala xepa, e ali ela ia para o final da feira, e Deus fazia prosperar, do pouco muito, a minha mãe, aquilo que ela colocava a mão prosperava, se ela ia vender avon, ela conseguia, se ela começava a costurar, Deus fazia ela prosperar, e ela nem dava conta da costura, mas sempre ouvimos isso da minha mãe, hoje Deus vai prover, ela tinha segurança, ela olhava para a geladeira, a nossa geladeira só tinha água, mas ela olhava para aquela geladeira e dizia, eu nunca senti medo, porque ela trazia essa segurança e essa fé, ela dizia, o Senhor proverá, e aqui então você diga hoje, essa é a oração, eu viverei, eu não morrerei, essa crise não vai me matar, essa crise não vai me deixar no caos, e aqui está escrito também a outra parte da oração, olhe dessa forma, no versículo 19, diz, abre as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor, esta é a porta do Senhor e por ela entrarão os justos, diga Senhor, abre a porta do emprego, abre a porta da restituição, abre a porta Senhor, dessa causa minha presa na justiça, abre a porta da justiça, a injustiça é o que eu estou vivendo, mas eu olho para o Deus que provê tudo aquilo que falta na terra, o Senhor tem no céu e o Senhor manda para mim, mas tem a última parte da oração que você deve fazer, e está registrado no versículo 25, salva-nos Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade, aqui ele está falando, Senhor, concede-nos prosperidade, o Senhor pode fazer-me prosperar, Senhor, dá-me o pão nosso de cada dia, e dá-nos hoje, esta é a oração da prosperidade, e ele termina dizendo, dêem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, eu espero que até aqui, eu tenha conseguido colocar no teu coração, mais fé, para você poder orar pelas tuas finanças, você precisa de milagre? Então olhe para o alto, e nós vamos orar juntos, você conhece alguém, quer representar alguém neste momento? Coloque o nome da pessoa aqui, para que você possa orar, eu nunca vi o justo desamparado, é o que está escrito na palavra, há provisão para todos aqueles que confiam em Deus, Abraão viveu seca, mas viveu a provisão, Isaac viveu seca, mas viveu a provisão, e você vai viver a provisão sobrenatural de Deus, vamos orar neste momento? Coloque o seu pedido aqui nos comentários, e vamos orar juntos, pedindo a provisão de Deus para o dia de hoje, Senhor nós aprendemos com a tua palavra, que é só nós chegarmos até a tua presença, e declararmos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, que a tua destra faz proezas, Senhor confiamos na tua mão toda poderosa, é das tuas mãos que vem a provisão, é das tuas mãos que vem o socorro, Senhor eu clamo, abre a porta da justiça, abre a porta do emprego, para todos aqueles que estão passando por necessidades, há muitas pessoas aqui com muitas dívidas, mas eu creio num Deus, que pode fazer o milagre, e todas as dívidas serem saudadas, Senhor viúvas quando iam te procurar, dizendo que estavam endividadas, o Senhor fez, o Senhor prosperou aquelas mulheres, e elas tiveram para sobejar, por isso olha para o teu povo que geme, que sofre, Senhor olha para aqueles que estão em angústia, preocupação, e Senhor procede, manda, concede-nos prosperidade, dá-nos prosperidade, salva-nos a todos nós, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, o Senhor mesmo nos ensinou, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, dá-nos o pão, em nome de Jesus, amém. Tenha certeza, o Senhor, Ele concede prosperidade, e Ele vai te dar a provisão. Hoje, às 18 horas, tem um outro vídeo, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like. Amém.